Spending blood, money on gold and nice timing Hundred thousand dollars a month, but keep it modest Selling merchandise out the trunk, just know we got it Pops always told me, man, you gotta break the cycle Uncle Sam real, so I chill with my accountant Turning down deals on the road with my family Six figures, really not much, I need seven I don't take L's, I learn less, I'm blessed É família, são exatamente 11h27 da noite de uma quarta-feira E eu vou arrumar minhas malas para ir para o Rio de Janeiro O que eu faço? Eu nem creio o look, não vou criar o look agora Eu só vou levar as peças que eu mais gosto e lá eu vejo qual que eu tô mais afim de usar no dia Tem essa camisa aqui que eu comprei, ultimamente tô gostando muito de usar a camisa assim Que ela é tranquilona, só que ela é meio... Pô, eu esqueci o nome, ela é mais curtinha Na real é só mais curtinha assim Cara, teve época de eu pensar em fazer styling para poder ir para o rock and roll e tal Só que não precisa dessas coisas, mano E eu hoje em dia tenho essa mente de não precisar mais dessas coisas, sabe? Se liguem só no Mokta Mano, esse Mokta aqui eu peguei lá em Nova York Meu Deus do céu, que tênis Olha esse tênis, família Olha esse Mokta Olha esse Mokta Isso, cara, usei só uma vez Eu vou para o Rio suave Eu já morei lá, nasci de criado, então assim, eu já sei o que eu vou usar e o que eu não vou usar Olha o tanto de skincare que eu recebi aqui em casa Eu já tenho aqui vitamina C Já tenho aqui creme hidratante Agora falta o que? Um serum Vou pegar esse serum aqui da Bioderma Vou pegar esse protetor solar aqui da Salve E vou pegar com gel de limpeza Aqui, ó Vou pegar esse aqui da Elbo E assim, eu estou muito feliz por estar recebendo várias coisas em casa É uma, sei lá, uma realização muito grande para mim, mano Estar recebendo várias paradas de marcas aqui em casa Essencial nessa necessidade aqui da Eudora Vou levar esses dois perfumes aqui, ó Esse aqui de Antônio Bandeiras E esse Polo Ralph Lauren aqui Aqui fica meus acessórios Ó, tem bastante acessórios Tem muito, família Relógio Cordão Brinco Tem tudo Eu levo essa máquina minha aqui, ó Da Q-Mei Que eu estou sempre com ela, cara Eu acho que ela me salva muito Essa aqui, ó Da Q-Mei E essa daqui Que é da Q-Mei também Mas ela é... Depois da máquina de acabamento Eu esqueci o nome Mas ela tira os pelinhos pequenos, sabe? Produzei no meu aniversário lá em Nova Iorque Esse colete aqui é do Guna Mano, esse colete é do Guna Você não sabe a minha felicidade Que eu fiquei de ter comprado esse colete Aí eu vou levar ele Que eu acho que com certeza vai dar para usar Porque isso aqui não tem nem caô, mano Pode estar calor, frio Só tacar e fé Estou assistindo o Powerade aqui Não sei se vocês já assistiram, né? Mas é muito bom, rapaziada Depois vocês comecem aí Porque essa série vale muito a pena Eu não vou ficar presa contra você não, hein, merda? Hum, não vou não, hein? Por que a gente vai passar? A gente foi no veterinário Tipo, só vai dar uma enxadinha, talvez Porque... Não, não pode Vai rolar o empadão da mãe Lucinda Quero só ver se vai ficar gostoso isso aí A massa já tá bonita Ó, tem raiz Raiz não, raiz Red man Tem raiz Não, faz, obrigada Eu não Aqui o pedacinho Só um pedacinho Pupê Tá gostoso, vai tá gostoso, será? Será? Pupê Hum, vem na hora, o seu daqui Pera aí Ai, minha música Rapaziada Agora eu vou trocar uma ideia com os moleques ali Daquele jeito Então Suave, mano Dá um salve pro meu vlog aí, mano É nóis Oh, shit Como é que tá a expectativa pra amanhã no show do Travis Squire? E show do 21, tá? Pim, pim, pisca Pim, pim, pisca Quer cortar, mano? Não Coloca o cabelo outro dia Sim, sim Corta o cabelo outro dia Corta o cabelo outro dia, então Vamos lá Tá magrinho, hein, Cê? Todo dia, mano Todo dia que tu me vendo falar isso Caraca, falar em relacionamento e magrinho, mano Que não tem nada a ver É... É segunda, hein, mano Jogar esse basquete, hein Caraca Nossa Que que é isso, cara? Nunca tinha visto desse jeito? Que barulho É muito rápido Caraca, mano É muito rápido É muito rápido Caraca Elevador rapidíssimo 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 Se eu fosse descendo, né Tchau Tchau Se eu fosse descendo, né Tchau Se eu fosse descendo, né Tchau Não precisa nem Precisa nem... Só prefere assim ou deitada Pra poder facilitar a abertura Deitada é melhor É... Não vai ter nem nada É... Eu vou te dar um vlog Um pouco de elogio pra você Irmão, muito obrigado, hein Tchau 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 Tchau